Ouçam-me, modernos trovadores, o cantar dos precursores não é mais o canto seu. Sonho, amor, canção, poema, aurora, tudo é pranto para quem chora. Nas serestas choro eu. Muda o canto, a forma, o verso, a prosa, mas a rosa é sempre rosa. O luar, sempre o luar, meu penduro então se manifesta. Eu sei que não é mais tempo de seresta, mas me deixem ao menos recordar. Porque eu venho das canções de serenata, dos lares cor-de-prata, dos poetas ancestrais, daquele rio de janeiro do balcão, do candeeiro, tempo que ninguém se lembra mais. Venho das canções mais belas a cantar sobre a janela, minha amada não me quis. É o resto de seresta, a luz da lua, que hoje anônima flutua pelo lindo céu do meu país. Dá um tom, por favor, aí, maestro. Quem eu quero não me quer, quem me quer, mandei embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo o meu cacho de um dia. No meu quarto de saudade, a solidão mora comigo. Por onde anda, quem me quer, quem não me quer, onde andará? O que será de suas vidas? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de se ferir, nos braços de um amor qualquer. Ai, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Ai, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Mas aí tem que repetir. Quem eu quero não me quer. Vamos lá, vai. Quem eu quero não me quer. Vamos lá, vai. Vamos, Sampaio. Quem me quer, mandei embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Canta comigo. Passo as noites meditando, revivendo o meu castigo. No meu quarto de saudade, solidão mora comigo. Por onde anda, quem me quer, quem não me quer, onde andará? O que será de suas vidas? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de se ferir, nos braços de um amor qualquer. Ai, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. É a outra, pai. Aplausos